Música Alô, alô pessoal, Travora aqui Vamos hoje aqui atacar nesse torneio Tô nem com vontade, ontem foi Ontem foi triste, na guerra foi triste Mas a gente ganhou a guerra aí, ainda Aí está E a defesa dessa vez Segurou um ataque Caiu todos Todos um one shot Geralmente ela segura Sempre estava segurando dois ataques Pra cair, três Enfim Otávio Sem nem Cara, aqui ou é roxo Ou é amarelo Ou é vermelho, né Não tem Não adianta eu ir de verde aqui Essa merda desse time mesmo Vamos ver o que é aqui O cara quer combar a mesma menina Consegui por um milagre aqui Ativar a carga três Tchau 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 Tá de sacanagem Que não matou Eu mereço Eu mereço Eu mereço Enquanto isso Na sala de justiça Eu hein Você não Ninguém tem mais nada O que comemorar aqui Tá, vamos Vamos fazer isso pra cá Deixa eu cortar o mano Desta Desta mocinha Eu tô papai noel Tá, tudo bem Yeah, yeah, yeah Ruby Calma Não comba Matar logo aquela mulher lá Vai Matou Tchau 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 Fazer isso aqui mesmo Olha esse combo, olha esse combo vindo Agora é Hannah e Elisabeth, Elisabeth que te dá um tabefe Vou tentar matar esse lado aqui Vamos ver se morre, morreu muito bem Ah rapaz, machina é foda isso Eu não comemoro mais, tá gente Chu, 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 chum, chum Esse cara ele vai, ele vai ativar né Hum Pelo menos ele não vai tocar fogo em mim aí né Ok Acabou-se, rapaz só É gente, é Enfim, dá pra ver o meu desânimo né É isso, boa sorte pra vocês, até a próxima e tchau Tchau Tchau